Ei, vamos acabar com um frizz no seu cabelo liso? Eu tenho uma dica pra você! Linha Liso Maravilha da Ouid Care Colágeno, vitaminas, manteiga de tucumã e extrato de tamarindo Tudo pra garantir uma super hidratação nas suas madeixas Deixando os fios mais alinhados e sem conta dupla E o melhor, sem deixar o cabelo oleoso e nem pesado Claro, mantendo o padrão da Ouid Care Vegana, sem testar em animais e comprometida com o meio ambiente E aí, gostou do Liso Maravilha? Então clica aqui e dá uma olhada no nosso site Pra saber mais sobre ele e todos os nossos outros produtos